Olá galerinha, tudo bem? Isso aqui é pra mais um vídeo de Como conseguir o O mapa do Toca Life World Grátis Sim, gente Como conseguir o mapa do Toca Life World Grátis Então gente, bora lá Ó gente Primeiro vocês vão escrever Happy Moj Toca Life Isso gente Toca Life Aí essa primeira Olha Aí você clica Clica nela E tá aqui Aí você clica aqui Download Depois você clica em Download Botinho aqui Você tem que clicar Aí você vai clicar aqui Em de novo É Em Download Aí vai tá baixando né Aqui Aí você coloca a sua língua né Português Você vai clicar Clica E vai Pronto Aí aqui ó Vai tá Instalando E aí você espera Vem aqui Vem aqui Entra nele Pera Pera gente Aí você vai clicando Fazer o download Fazer o download De novo e aqui ó Um Aí ó Vai aparecer isso gente Aí você Ai Ai gente Ai gente Pera 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 Que deu Ai A gente tá carregando Ó Vou clicar aqui gente Então, pronto Aqui, ó E vai Vai lá, gente Vai Em abrir E pronto, gente Vai tá lá O Tock Life Word Em abrir Vai aparecer isto Aí você espera carregar E aí Você vem aqui E pesquisa, toca Life Ó, toca Life Toca Word Aqui, ó E aí você vai Em abaixar a PQ E vai ficar instalando E você vai ter que ativar umas coisas E é isso, galera Eu até vou mostrar pra vocês Pra vocês Inteiro, gente Pra ver que eu não comprei Um gráfico E ele já vai tá Avalado, gente Ainda não atualizou Eu acho, né Então, galerinha Foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Deixa seu like E se inscreve no canal Se você gostou disso Compartilha para todos os seus amigos E tchau 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 Tchau